Tenho meu grande amor Deus que me presenteou Preenchendo com seu calor O meu coração Minha metade, meu pai Duas vidas, um olhar A verdade que nasceu assim Com toda emoção Agradeço por te encontrar Tua estrada é meu caminhar Pois teu amor me faz tão bem Por mais que eu nunca vá entender É bem mais forte do que eu pensei Viver contigo pra mim O amor nunca terá fim Grande amor Tenho meu grande amor Deus que me presenteou Preenchendo com seu calor Com meu coração Minha metade, meu pai Duas vidas, um olhar A verdade que nasceu assim Com toda emoção Agradeço por te encontrar Tua estrada é meu caminhar Pois teu amor Pois teu amor me faz tão bem Por mais que eu nunca vá entender É bem mais forte do que eu pensei Viver contigo pra mim Viver contigo pra mim O amor nunca terá fim Grande amor Pois teu amor Pois teu amor me faz tão bem Por mais que eu nunca vá entender É bem mais forte do que eu pensei Viver contigo pra mim O amor nunca terá fim Grande amor Grande amor Grande amor Viver contigo pra mim Você já conhece Viver contigo pra mim Quem o conhece É bem mais forte do que eu percebo Que vive isso Existem Entra Seol Uma Não Mesmo